E aí galera, tudo bem? Hoje vamos ter uma missão rapidinho, vamos ver o nosso armamento, ah temos o AGM-65, o famoso Maverick, então vamos ligar ele para carregar rápido, porque ele gasta 3 minutos para carregar no sistema, falou? A nossa instrução é docolar o mais rápido possível e contatar o JTAC na frequência 45, ele que vai nos instruir qual é a nossa missão. Bora lá, subindo, liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga tudo o armamento, quanto mais rápido melhor. O AGM-65H é uma ótima arma, tanto de dia quanto de noite, espero que nossos alvos sejam fáceis. 100 milhas, correndo, rolando, bora lá, bora lá, 130, 140, 150, puxa, puxa, beleza. Recolhendo o trem de pouso, e barulheira, recolhendo o fleco, ver se o Maverick está carregando, tá, beleza. Vamos subir mais um pouco, para ter uma altitude entre nós e o chão, para ficar mais fácil. Vamos desligar a nossa luz de navegação, beleza, que estamos em área de combate, subindo. Certo, frequência 45, JTAC, beleza, subindo. Olha eles lá, quantas armas nos tempos, 2, 4 foguetes, beleza, vamos ligar a nossa chave, para darmos a volta, para ficar mais fácil. Aí podemos contatar o JTAC, apesar de estarmos rente ao chão ali, né, qualquer coisa. Bora lá, JTAC, o que temos para hoje? Enfield, 1, 1, this is Ford, 1, 1, 1, 8, 10, Lima, Mike, 0, 1, 7, 2, 2, 2, 1, 900, armed with AGM, 65H, 1, 1, 150, cannon, limon, station is 0, plus 15, available for tasking, what do you have for us? Responde? Board, 1, 1, this is Enfield, 1, 1, type 3 in effect, advised and ready for 9-line. Certo, ready, copy. Ready to copy. Line is as follows, 1, 2, 3, NA, 6, 100, beat, MSL, tanks, lima, Mike, 3, 8, 4, 6, 3, 6, no mark, No factor, no factor, egress, east, east, advised and ready for remarks and further talk on. Nossos avos hoje são tanques. Marverick classificatos. Marverick classificatos. Marverick classificatos. Hardware classificatos. Beleza. Já selecionei, nove linhas. 600, Lima, Mike, 3, 8, 4, 6, 3, 6. Revisão correto. Board 1, 1. Stand by data. Stand by data. Board 1, 1. Clear para engajar. Vamos virar nossa aeronave para lá para ficar mais fácil. De frente para o perigo. Aí as coisas andam mais rápido. Vai, 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 vai. Beleza. Obrigado. A linha E. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Não, não. Sem som na terra. Beleza. Chega aqui em cima. Opa. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Vamos marcar ele. Marcou. Lá na frente no road temos aquela caixinha tracejante. TGP. Liga. Vamos mandar o TGP para lá. Beleza. Olha ali, filho. Só nego mal. O que que ele falou que era mesmo? Vamos confirmar o contato. Board 1, 1. What is my target? Board 1, 1. Your target is tanks. Tanks, né? Certo. Temos um aqui. Certo. O que que é isso aqui? É um cruzamento. É um cruzamento. Parece que tem uma ponte. Temos um alvo. Dois alvos. Três tanques. Quatro tanques. Beleza. Vai ser rapidinho. Vamos dar um zoom aqui. Parece que é o T90. É. O Maverick vai virar fumaça do mesmo jeito. Como o Maverick não trava menos de treze. São treze milhas. Ele trava com mais ou menos sete, oito. Vamos esperar chegar mais perto. Aí nós metemos mala. Só confirmar o negócio. Selecionado. 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 TGP pra cá. Maverick pra cá. Vamos de frente. Só mais um pouquinho pessoal. Tá chegando lá. Laser ligado. Beleza. Vamos travar nele de novo aqui. Liga o laser. Coloca em cima. Ok. Olha lá. Marcou. Viu lá na frente. Aqui. Certinho com um triângulo assim. Esquadradinho aqui com o laser ligado. Aí a moleza. Né. Oito milhas. Tá chegando. Agora que o trem vai pegar. Vamos ver se nós pegamos todos os quatro na passagem só. Vamos levar o nosso Maverick pra aquela área lá. Vamos lá. Liguei de novo. Escavou aqui. Ensinar não trava. China hat. Opa. Peraí. Peraí. Só ligar um sensor aqui pra ficar mais preciso. E ligou de novo. Quer saber ainda o que que é isso. Depois eu vejo. A Maverick lá pra baixo. Beleza. Ah. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Dá pra ver? Vamos ver se ele trava. Trava. Nossa Senhora. Vamos chegar mais perto. Travou. Fogo. Ah. Travou. Fogo. Ah. Travou. Você não. Você também não. Opa. Fogo. Fogo. Tem mais outro ali. Fogo. Hehehe. Ah. Vou consertar isso aqui. Um alvo. Dois. Três. Corre não. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Hahahaha. Lógico que não tem mais nenhum. Peguei todos. É. Como vocês viram. O Maverick trava muito perto. O Maverick trava muito perto viu. Ali é porque tem tanque né. Se fosse um pessoalzinho tudo armado. Apontando para você. E a coisa seria outra. Quatro fumaça. Quatro alvo. Se fosse um tanque gusta. Haha. Aí eu queria ver. É travar. Atirar. E virar a cara. Que você não mete bala na sua cara. Depois vamos fazer um teste com tanque gusta. É. Missão cumprida. Voltando para casa. Fui. 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 Obrigado.